Um jogo eletrônico lançado hoje na Feira do Livro aqui em Brasília vai ajudar crianças e adolescentes a perceberem a gravidade de pequenos atos normalmente considerados comuns. É o game da cidadania, desenvolvido pela Controladoria Geral da União. Ouvimos falar muito em corrupção, seja na TV, nas redes sociais ou nas ruas. Mas será que as crianças sabem o que significa? Você sabe o que é corrupção? Não. Não. Nunca ouviu falar de corrupção? Nunca. Corrupção é quando a pessoa atrapassa aquilo dos limites. Na escola pode acontecer de alguém pegar seu dinheiro e ser corrupção do mesmo jeito. E o João Pedro está certo. A corrupção muitas vezes é associada aos grandes escândalos políticos, mas é também aqueles atos que passam despercebidos no dia a dia. Por isso, a Controladoria Geral da União lançou o Game da Cidadania na Feira do Livro em Brasília. O jogo pode ser acessado pelos jovens na internet e apresenta várias situações do dia a dia relacionadas à ética, cidadania e ao combate à corrupção. Ele vai se deparar com alguns conflitos. Por exemplo, ele receber um troco errado. O que ele faz com isso? A terceira fase é eles produzirem no celular, no tablet, um vídeo sobre ética e cidadania. Esse vídeo pode ser com a família, pode ser com os colegas da escola, pode ser com os amigos da rua. Todos os vídeos vão ser analisados por uma comissão julgadora e os dez melhores vídeos vão ganhar um prêmio de mil reais. Além do game, a CGU trouxe aqui para a feira outras ações de educação cidadã, como o concurso de desenho e redação e o programa Um por Todos e Todos por Um pela Ética e Cidadania. No stand, professores e crianças recebem de graça um material desenvolvido em parceria com o Maurício de Souza e com a turma da Mônica, aprendem brincando sobre temas como inclusão, democracia e respeito. Vou querer combater essas coisas erradas.